E aí galera, como é que está? Estamos aí trazendo mais um Minutos com Deus para o seu coração. Observe bem o Salmo 37, versículo 6, ele nos diz a paz já, descansa no Senhor e espere. Meus amados, é necessário que você entre no descanso, no sábado do Senhor. E o contexto aí pela frente pouco vai estar, primeiramente começa a entregar teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele diz, olha, então descanse no Senhor, espere no Senhor. Observe bem que às vezes você observa tantas coisas acontecendo, talvez alguém prosperando, alguém ganhando isso, ganhando aquilo. Você muitas vezes se sente injustiçado, você sente oprimido, você acha talvez, fica pensando que Deus não está cuidando de você, as pessoas não estão lembrando de você. Talvez o problema que você vive, a crise que você vive, parece que não há solução. Meu amado, eu convido você a continuar entregando, colocando os pés da cruz, nos joelhos, orando todos os dias, colocando a sua causa, mesmo parecendo que não tem solução para a sua causa. Lembre-se sempre que os homens de Deus, eles levaram tempo para poder realizar. Pelo menos Abraão, 25 anos de casado, quando teve o seu filho tão sonhado. Eu vi tantas lutas que as pessoas passaram, tá legal? Então, Noé pregou por 120 anos fazendo a sua arca. As pessoas podiam pensar, olha, Abraão nunca terá um filho, nunca vai acontecer com Noé a questão do dilúvio. Mas ele pregou e somente a família dele, ele pregou para o mundo inteiro. Ele foi, dizem que foi o homem mais vitorioso que já passou de pregador aqui nessa terra, porque ele conseguiu ganhar toda a sua família, o qual não aconteceu com Ló. Ló levou a sua vida, Abraão achou que, pelo menos a família dele, os namorados, todo mundo tinha convertido. Mas Deus destruiu o Sodom e Gomorra porque Ló ficou no lugar e não teve essa preocupação que deveria ter tido. Somente escapou ele e as suas duas filhas. Meu amado, descanse no Senhor. Não fique preocupado com números, não fique preocupado com o que o povo está aprovando, falando ou não de você. É bom você ouvir, tá? E estar atento com os olhos. Mas descansa no Senhor, em qualquer circunstância. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse que tudo o que você pedisse, você receberia. Talvez você esteja pedindo algo que não é da vontade de Deus. Talvez você esteja pedindo algo que você não quer crescer. Talvez você esteja num processo de Deus para você poder crescer. Porque tudo o que acontece com a gente era para o nosso próprio bem. Coopera, segundo Romanos. Paulo diz na carta aos Romanos 8, 28. Então, meu amado, espere no Senhor. O nosso Deus, aos nossos olhos, parece que é um Deus, é o Deus da paciência, né? Mas, meu amado, confie nas promessas de Deus. Deus sempre age no momento exato. Ele não abandone a presença do Senhor. Não abandone os caminhos do Senhor. Não abandone sua família. Não abandone aquilo que você tanto sonha, que é servir ao Senhor. É estar na presença de Deus. Deus está contigo, meu amado. Dobre seus joelhos. Espere no Senhor. Deus sempre, Ele vela pelas promessas dEle. Deus nunca nos deixa na mão. Deus abençoe a sua vida. Continue confiando no Senhor, entregando sua vida para Ele. Descansa no Senhor. Entre neste sábado do Senhor. Descansa nele e espera nele. Não importa o que os outros vão falar. Mas, se você tem aquela palavrinha, a palavra de Deus no seu coração, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que mesmo no último dia, Ele levantará. Porque o meu Redentor vive. É isso aí, meu amado. Tenho o final de semana na presença do Senhor. Se gostar deste vídeo, tá? Dê o seu like lá. Dê o seu joinha. Não esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, tá? E nos acompanhe no Minutos com Deus. Deus abençoe. Tchau. Fui.